Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E como vocês podem ver aqui, eu vou até mostrar pra vocês que agora são literalmente 2h13 da manhã. E por que eu tô gravando isso? Basicamente eu recebi os patch notes e o balanceamento da próxima temporada tá incrível. Na verdade, muitas e muitas cartas foram mudadas, mas eu vou falar mais sobre isso lá pro fim do vídeo. Agora, 4 cartas desse deck aqui mudaram, que foi os Bárbaros, a Torre Bombas, a Bola de Neve e também o Arqueiro Mágico. Então eu quero gravar esse vídeo com eles antes da atualização chegar pra depois comparar. Porque pra mim, as mudanças neles foram as mais significantes. O resto é tipo, ah, perder um pouquinho de vida, ou o Cavaleiro lá, perder um pouquinho de dano na evolução. Os Bárbaros também foi pouca coisa, só que como eu disse, toda carta que eu uso, ou que eu ganho, ou que eu compro é nerfada. Então os Bárbaros não seriam diferentes, eles foram nerfados. Mas enfim, antes de começar o vídeo, não esquece de deixar seu like, inscrever no canal e ativar o sininho de notificação pra não perder nenhum conteúdo novo que eu postar. E se puder comentar qualquer coisinha aqui pra me ajudar no engajamento, eu vou ficar muito feliz. Mas é isso, bora pras partidinhas. Lembrando que eu tenho um código de abertão na loja do Clash, então se você for comprar o passe ou qualquer oferta, não esquece de usar o código RIC, é de graça e me ajuda demais. Não é por nada não, mas eu acho que esse cara tá com lenhador e balão, hein. Não é que eu tenho errado o Tornado, é que ele gastou tanto o Eligi pra fazer esse combo que ele merecia dar um daninho, né. A gente tem que ter compaixão com nossos adversários. Mas também não é toda vez que eu vou ficar aceitando o dano, principalmente de um cavaleiro. Mas a estratégia agora é bem simples. Só gasta o bôler aí, pá. Ah, cê vai usar o gelo na defesa, né, seu lazamento. Agora cê vai ver. Ué, usa o gelo agora, no arqueiro mágico. Olá, o Zalino. O cara ainda teve a moral de mandar a princesa bocigindo usando lenhador com balão. É um deck que eu falo pra todo mundo usar, porque é um deck fácil e muito forte de você, tá ligado? Você conseguir levar uma coroa com isso aqui é tranquilinho. Vamos falar um pouquinho da Bola de Neve, porque ela vai tomar um buff muito considerável. Basicamente ela vai dar 3 segundos de slow. Cê tem noção do que que é isso? Basicamente ela vai entrar muito forte no meta. E é uma carta que eu utilizava muito, então eu sei todas as micro-interações dela. Literalmente no começo do canal eu só usava a Morteiro com a Bola de Neve. E agora isso vai ser muito incrível, porque ela finalmente vai voltar a ser útil. Ativaçãozinha de graça, sim, que eu gosto. Mas é quase certeza que esse aqui também tá com lenhador com balão. Eu não errei o arqueiro mágico. Na verdade eu tava querendo preparar meu inimigo pro próximo que eu jogar. É só pra ele ficar esperto, entendeu? Ai, ai, eu odeio jogar contra esse deck. O pior é que eu não posso nem jogar meus bárbaros evoluídos na ponte, porque ele tem Baby Dragon e Bola. Aí ele teria que gastar o 2 pra fazer sentido. Puxa, pé de pano, mas você é burro. Foda, é foda, velho. É foda. Enquanto isso... Pior é que a gente tá na vantagem, só que não existe vontade de encontrar lenhador com balão, porque esse cara vai me encher o saco na ponte. Então, bom, vamos ver no que vai dar. Se derrubar, dá, 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 tudo de bom. Pó, 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 pó. E onde ela passa, chama a atenção e arrasta. Ai meu Deus do céu, 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 céu. Totalmente solteira e uma beleza exagerada. Se Deus fez outra, mas ainda que você tá guardada. Um sonho de consumo, hoje eu te levar embora. Só deixa minha mãe te batizar de nora. Todo mundo comenta de tão bonita que é. Aonde chega, chama até a atenção de mulher. Mata papai, não quer. Cançou dessa brincadeira. Gata desse jeito, vai matar a família inteira. Perfumada, dispara qualquer ibope. Tudo de bom, pode estar em baquetop. E onde ela passa, chama a atenção e arrasta. Ai meu Deus do céu, vai ser gata se vai casar. Perfumada, dispara qualquer ibope. Tudo de bom, pode estar em baquetop. Criar uma distração com os bárbaros evoluídos do outro lado. Fez com que meu arqueiro mágico desse muito, mas muito dano na torre mesmo. E isso eu garanti a minha vantagem. E não é à toa que ele vai ser nefado. Ele e a torre bomba dá uma sustância muito forte na defesa. Tanto que o combo dele praticamente não passou. O dano que eu tomei na minha torre foi literalmente do Baby Drogon com gelo. Que era algo que eu não tava esperando, mas também eu não tava ligando tanto se batesse. E depois meu Miner Poison só finalizou o serviço. E cara, eu quero muito saber como vai ser o meta da próxima temporada. Porque finalmente o Remy tá sendo anerfado. A senhora acredita em Deus? Eu acredito. Então Deus te pague. Blintão, blintão. Novinha descendo na 4x4. Welcome to the mat. Teveja gelada, piscina e churrasco. Welcome to the mat. A morena. Não, ele... Ele não. Ele não faria isso comigo. Eu só não entendi o Pooh. O que ele fez? Ele tá se achando Vinícius 13. O que é isso aqui? É farm de Elixir infinito? Se for, muito obrigado. Talvez não funcione com burros. Engraçado é que ele me faz a cagada e depois me manda no corredor confuso. Como se eu fosse entender o que ele tá fazendo. Tipo assim, o cara simplesmente pegou um Golem de Elixir, espelhou na ponte e levou minha toa. Aí eu te pergunto, se a carta tá balanceada? Eu acho que não. Eu vivo dizendo. Golem de Elixir é muito forte. A carta não vale o que custa. Tipo assim, ele custa 3 de Elixir ali, dá 1.800 de dano na primeira forma, na segunda ele leva sua torre. Então você tem que tomar muito cuidado. Principalmente quando vem com o Dragão Elétrico. Esse cara aqui não. Ele tava se achando Vinícius 13 e queria fazer uma farm automática de gelatina. Conseguiu. Só que perdeu. Tompa de Estrela. Bom, mas aí eu fui neném demais. Mas também eu não ia esperar que o cara tacasse um gigante esqueleto na ponte. Eu tava ciclando meu deck, né? Acho que tá mais que na cara o deck que o cara tá usando, né? Simplesmente eu usei ele ontem e hoje ele vai usar contra mim. Então é aquele negócio, né? Só quando we get charged. Bomba. É, eu consegui defender, mas é que custa. Meu único ataque é mineiro e bárbaro e meus bárbaros já vai tudo com a explosão. Então é... É. Vai dar! Vai... Não vai dar! Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo um tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Falando bem sério, eu não ligo de perder esse tipo de partida E como eu disse no outro vídeo, esse deck aqui é muito forte E eu não tinha uma maneira fácil de tirar aquela pirotécnica E se eu não tirasse a pirotécnica, meus bárbaros morreriam E se eu tirasse a pirotécnica com veneno, eu não conseguiria tirar a mosqueteira de campo Então meio que eu entrei num impasse entre atacar ou defender E se eu atacasse, eu não defendia e foi o que aconteceu Tentei atacar ali com arqueiro mágico e acabei perdendo minha torre É mérito total do meu adversário que jogou bem e o deck dele era muito mais forte que o meu Dito isso, com toda certeza, ele achou fácil É, meus nobres, infelizmente hoje não vai ter o nosso querido DDD Como eu mostrei no começo do vídeo, eu comecei a gravar duas e dez da manhã, se eu não me engano E, mano, por algum motivo que eu não sei bem o porquê Choveu muito, alagou e sei lá o que E acabou a energia aqui em casa E agora são três da tarde e eu preciso entregar esse vídeo pra vocês às cinco Então não tem como eu editar mais uma partida Tanto que não teve shots antes, que foi porque acabou a energia E eu peço perdão pra vocês Mas agora chega de falar sobre isso Vamos falar sobre os nefes dessa temporada porque cinco cartas foram mudadas E também tem um retrabalho ali que eu vou falar agora pra vocês Pra começar, o Cavaleiro Evoluído vai receber um neve Ele vai perder 8% da vida É tipo, 10 de vida É praticamente nada Já os bárbaros vão perder 8% do bônus de ataque e 4% do bônus de vida É a mesma coisa, é praticamente nada É tipo, menos 10 E olhe lá ainda, tipo, vai fazer diferença nenhuma Só que a 2 bombas já é diferente Ela perdeu 0.2 milésimo de velocidade de ataque Pode parecer pouco, mas isso vai mudar muita coisa na carta na prática Então, cara, tadinha da 2 bombas Mesma coisa com o Arqueiro Mágico A velocidade do primeiro ataque dele vai ser muito maior Ou seja, você vai ter mais tempo de reação pra caltrai ele Quando o seu inimigo tentar jogar ele na ponte Ou seja, chega dessa combinação de 2 bombas com o Arqueiro Mágico Já o Lava recebeu uma mudança bem simples Na verdade, foi só 6% da vida que ele vai perder Não parece pra mim ser muita coisa Já que é uma carta que tem quase 4k de vida Mas, na prática, não vai fazer diferença nenhuma E por último, o retrabalho da bola de neve Na verdade, é a melhor coisa que tá acontecendo Ela vai perder 7% de dano O que não é muita coisa, tá? Mas o slow dela aumentou pra 3 segundos O que é muita, mas muita coisa mesmo Eu ainda queria que ela parasse o dash do príncipe Só que não vai ser possível agora Mas, é uma mudança bem interessante E esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Se gostaram, não esquece de deixar seu like Se inscrever no canal E ativar o sininho de ativações Pra não perder nenhum conteúdo novo que eu posso estar E se poder comentar qualquer coisinha aqui Pra me ajudar no engajamento Eu vou ficar muito feliz Mas é isso Um forte abraço E até o próximo vídeo